No último final de semana, foi realizado o Exame Nacional do Ensino Médio. Prova que pode auxiliar o aluno na hora de entrar na universidade. Ah, tô bem nervoso sim, né? Enem é uma decisão aí, nossa vida, daqui pra frente. Então tem que se concentrar, dar o melhor de si e fazer a prova. Quase 8 milhões de pessoas participaram do Enem. E todo mundo com o mesmo objetivo. Ir bem na prova para conseguir a tão sonhada vaga na universidade. E para 66 mil candidatos, o primeiro dia de prova foi diferente. Os candidatos sabatistas vão passar por dois testes. O de conhecimento e o de resistência física e psicológica. Por causa do horário de verão, os portões serão fechados em quatro horários diferentes em todo o Brasil. E tem gente que vai precisar esperar até nove horas para começar a fazer a prova. E nessa hora, o importante é manter a tranquilidade para não sair prejudicado. É um preparo psicológico que você tem que ter, porque você vai ficar fechado ali. Eu já estava fazendo as contas seis horas para depois fazer a prova. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Em alguns locais do país, foi necessário esperar até nove horas para começar a fazer a prova. E para não sair prejudicado, foi preciso muita coragem e disposição. Para manter a calma, a dica é se tranquilizar e respirar. Como afirma o professor. É respirar fundo. O fôlego ele já tem. Tomar durante o ano todo. Agora é só mais uma dose extra. Dá aquela boa respirada e seguir em frente. Bruno é da Igreja Adventista do sétimo dia. Está na lista daqueles que vão esperar o sol se pôr para começar a prova. E ele diz que passou a semana toda se preparando para esse momento. Essa semana eu tentei me tranquilizar bastante. Agora, ontem eu dormi bastante. Fui dormir mais cedo. Essa semana também teve que dormir mais cedo. Até mais para acostumar um pouco o horário de verão. E revisar as questões que eu já tinha feito. Ele já passou por essa experiência. Fez a prova ano passado. E afirma que o momento de espera se transforma em comunhão. Por ser a sala de sabatista, tem bastante gente aí que eu já conheço. Então a gente ficava conversando para passar o tempo. Até a fiscal que caiu na minha sala ano passado, ela deixou a gente ter um pouco mais de liberdade para conversar. E quando estava se aproximando do pôr do sol, a gente começou a cantar alguns hinos. Bruno afirma ainda que o cansaço pode ser uma desvantagem. Mas é preciso, acima de tudo, superar os desafios. A gente, por ficar o dia inteiro trancado, vai fazer a prova um pouco mais cansada do que os outros. Daí, às vezes, atrapalha um pouco na hora de ler uma questão. Daí, tem que ler ela duas vezes para entender. Mas tem que superar isso, né? E o pai que apoiou e orou com o filho, agora vai ter que ficar do lado de fora esperando. E diz que o sentimento é de ansiedade. Aflito, torcendo para sempre o filho sair melhor, né? O possível. Agora é com ele, né? É. Deus abençoe. Foram quase 11 horas para Bruno e os candidatos sabatistas finalizarem a prova. Foi cansativo, mas na hora deu para se concentrar na prova, não cansou tanto assim, mas deu para fazer. E depois do desafio cumprido, agora é só descansar. É só descansar, só. E depois do desafio cumprido, agora é só descansar. E depois do desafio cumprido, agora é só descansar. Obrigado.